Eu quero cumprimentar todos com a par do Senhor Jesus, amém queridos? Agradecer a Deus pela oportunidade que está nos sendo dada mais uma vez, aqui no Vigilão da Celebrai, edição Mulheres de Fé. Deus possa abençoar todas as mulheres que aqui estão presentes, e aos homens também que vieram cooperar conosco. Deus os abençoe. Hoje, estamos aqui na companhia de amigos, eu muito me alegro por estarmos compartilhando com as amigas, com os homens e mulheres de Deus, uma porção da palavra. Eu quero aqui externar o meu carinho, primeiramente a pessoa do pastor Joel, a sua esposa Carme, a nossa queridíssima missionária Neide, a nossa queridíssima pregadora Helena Raquel, pastora, aleluia, radialista, que Deus possa lhe abençoar, Camila Barros, pregadora, esposa, apresentadora do programa lá na TV Boas Novas, que Deus possa lhe abençoar também, Natália Belo que dispensa comentários, que Deus possa lhe abençoar, tá minha linda? Deus te usou demais aqui nesta noite, amém? Deus possa vos abençoar por gentileza. Eu tenho uma palavra simples, para compartilhar com a igreja nesta madrugada. Abra comigo, Evangelho de Jesus II escreveu Marcos, capítulo por número 5, o seu versículo por número 25. Evangelho de Jesus Cristo II escreveu Marcos, capítulo por número 5, verso por número 25. Esse vigilião é um vigilião especial, é uma vigília que está homenageando as mulheres de fé do nosso Brasil. E eu quero contar a história de uma mulher de fé, dentro da Bíblia, amém? Verso por número 25 nos diz assim, E certa mulher, que havia 12 anos e tinha um fluxo de sangue, verso 26, e que havia padecido muitos, muito com muitos médicos, e despedindo tudo o quanto tinha, nada lhe aproveitando, isso antes indo a pior. E ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão, e tocou na sua vestimenta. Porque dizia, Se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, E sentiu no seu corpo, está já curada daquele mal. E logo Jesus conhecendo que a virtude de si mesmo a saíra, voltou-se para a multidão e disse, Quem me tocou nas minhas vestes? E lhe disseram os seus discípulos, Vês que a multidão te aperta, e dizes quem me tocou? E ele olhava em redor, para ver a que isso fizera. E então a mulher que sabia, o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se, prostrou-se diante dele, e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse, Filha, a tua fé te salvou. Vou repetir para você entender. E ele lhe disse, Filha, a tua fé te salvou. Vai em paz, e seja curada deste teu mal. Glória a Deus. Toma os vossos assentos, quem quiser, toma os vossos assentos, quem não quiser pode permanecer de pé. Queridos, a palavra que Deus tem colocado no meu coração, nesta madrugada, é uma palavra bem simples, mas uma palavra muito eficaz, para o momento proposto nesta madrugada. Interessante que, o evangelista Marcos, estamos narrando uma história, de um dos milagres, da qual Jesus realizara, dentro de sua época. É bem verdade, que falar de Marcos, é falar de alguém, de uma personalidade, aleluia, bastante peculiar. Porque Marcos, até então, não fora comissionado, diretamente por Jesus. Ele vai fazer parte, do ministério de Jesus, indiretamente falando. Porque ele conhece a Pedro, ele conhece a Paulo, e ele conhece a Barnabé, e também tinha um grau parentesco, com Barnabé. Interessante que a história deste homem, é uma história que começa, de fé, dentro da sua casa. Sua mãe, uma mulher, de fé, era temente a Deus, buscava a Deus. E a casa de Marcos, era uma casa convertida, era uma casa de oração, uma casa que era emprestada, para que os discípulos, se reunissem, para adorar, a Deus. E para esperar a promessa, em que Jesus dizia, que era necessário, que o povo ficasse em Jerusalém, até que do alto, eles fossem revestidos, de poder. E aí, a história de Marcos, é de alguém que, nasceu para dar certo. Porque a sua mãe, era crente. A sua mãe, ensinaram o seu filho, os caminhos, em que ele, devia andar. E Marcos, também faz parte, agora, aleluia, de uma arquibancada, em que, os pregadores, que estão, ali, no palco, é nada mais, do que aqueles, que andaram, do lado de Jesus, e fizeram parte, do ministério terreno, de Jesus. Um desses discípulos, se chama Pedro, o homem, que fora transformado, por Jesus. E ele, é o que mais, dá testemunho, de Jesus. tanto, que mais tarde, Marcos, se torna, intérprete de Pedro. E Marcos, está, ligado a Pedro. E Pedro, começa a contar, as suas experiências. Os milagres, que ele vira, Jesus realizar. Um pouco, da sua experiência, e um pouco, também, da sua falta de fé. Quando Jesus, lhe convida, para andar, em cima das águas, e ele, temendo ao vento, e ao mar, afunda. E Marcos, consegue, absorver, todas as palavras, dos discípulos. E ele, resolve agora, fazer uma investigação, acerca, do ministério de Jesus. Marcos, no evangelho, da qual ele, retrata a história de Jesus, ele é bem sucinto, diferente, das demais obras, que fala, acerca, da vida terrena, de Jesus. E Marcos, é um moço, que está, mais preocupado, com quem está, sendo afligido, porque, o evangelho de Marcos, está sendo, endereçado, para a igreja de Roma, para o povo de Roma, que estava, sendo perseguido, na época de Nero, que estava, sendo massacrado, por causa, dos opositores. E o evangelho de Marcos, aleluia, veio justamente, para encorajar, o povo, a continuar, buscando. E ele, retrata Jesus, para este povo, como servo. Ele, aleluia, mostra um Jesus, que pouco fala, mas que muito faz. E aí, queridos, esse moço, ainda em sua casa, ainda participando, das experiências, dos discípulos, mais tarde, também, ele se torna, um amigo, missionário. Ele se torna, amigo de Paulo. E ele, como é parente, de Barnabé, ele está agora, tendo a oportunidade, de ingressar, dentro do ministério, de Paulo. Mas a Bíblia, vai dizer, que este moço, ele não teve êxito, ao ingressar, dentro do ministério, de Paulo. Por quê? Porque, num dado momento, da sua vida, ele deixou a desejar, para Paulo. Ele não quisera, fazer parte, de uma viagem, missionária, que já estava, organizada, por Paulo e Barnabé. E por causa, deste motivo, aleluia, não sabemos, o que levou Marcos, a desistir, desta obra. A Bíblia, vai dizer, que agora, Paulo está dizendo, para Barnabé, que não quer mais, que Marcos, faça parte, do seu ministério. E aí, Barnabé, quer levar, João Marcos, consigo, em uma dessas viagens, e Paulo está dizendo, não quero, que ele vá conosco. Porque, ele deixou a desejar, Ele não quisera ir conosco, quando nós quiséssemos, aleluia, quando nós queríamos, que ele fizesse parte, da viagem. E a história, vai dizer, que Barnabé, agora, vai, aleluia, se separar, de Paulo. Vai, neste exato momento, pegar a mão, de João Marcos, e vai levar, João Marcos, consigo. Neste momento, Paulo está dizendo, não quero, mais Marcos, andando conosco. não quero, mais, que ele faça, parte, do nosso ministério. E Barnabé, agora, olhou, para o moço, com uma visão, diferenciada, daquela, que Paulo, havia olhado, para o moço. Paulo está vendo, Barnabé, aleluia, como alguém, frouxo, como alguém, que desistira, de uma obra. Mas Barnabé, está vendo o moço, como alguém, que lá na frente, vai trazer orgulho. Como alguém, que lá na frente, aleluia, vai dar certo, quando ele pega Marcos, e sai com Marcos, ele dá uma oportunidade, ao moço, que até desistiu, que até deixou a desejar, mas que lá na frente, o moço, vai se tornar, um dos maiores evangelistas, que a Bíblia, já viu, a saber, aleluia, ao escrever, a história, do nosso Salvador, e Jesus Cristo. Paulo está dizendo, por causa de um erro dele, ele não anda mais aqui, ele não pisa mais aqui, não quero mais ele conosco, mas Barnabé, neste exato momento, deixa Paulo ir embora sozinho, mas pega o moço problemático, e leva com ele, aleluia. Pega na mão, de quem está do seu lado, por gentileza, pega na mão, de quem está do seu lado, por gentileza, nesta madrugada, diga, aleluia, eu posso estar, eu posso estar dando um problema agora, mas você não sabe, que eu vou me tornar mais tarde, eu posso estar dando um problema hoje, mas você não sabe, que eu vou me tornar daqui para frente, pega a mão do irmão, que está do seu lado, diga, senhor, invista em alguém, invista em alguém, pega esse moço, que está aí, que tu está julgando a calça, o brinco, que tu está maracalás, senhor, pega essa mulher, que você chamou de pombagira, que você chamou de prostituta, pega na mão dela, aleluia, acredita nela, invista nela, ela pode estar dando errado hoje, mas isso não significa, que ela vai dar errado amanhã, abre a tua boca, a cabeça, pro cara, aleluia, Deus está aqui, eu sinto algo, eu sinto algo, eu sinto algo, eu sinto algo, invista em alguém, aleluia, oh, Deus gosta, invista em alguém, para de criticar o teu irmão, para de olhar ele de cima e baixo, já fazer um praticamento, aleluia, Marco desistiu, desistiu, deixou de viajar, deixou, não queria mais saber de missão, aleluia, aconteceu, aconteceu, mas Barbabé está dizendo, esse moço tem futuro, esse moço tem, a barra cega, pega quem está do teu lado, fala, tu tem futuro, pega quem está do teu lado, fala, tu tem futuro, pega quem está do teu lado, fala, fala, tu tem futuro, moço, tu tem futuro, você tem futuro, tu tem futuro, tu pode apontar, tu tem futuro, fala, tu está fraco agora, mas tu tem futuro, fala, tu está caído agora, mas tu tem futuro, eu vou sentir no Deus aqui, Deus te luta, vigilar, Deus vai levar, Deus vai levar, a geração, a oportunidade, sente Deus aí, Senhor, sente Deus aqui, Senhor, sente aqui, olha, isso é só o começo, quando um fim, Helena e Camila se prepare, A tampa da chaleira vai voar Escute É jornada em frente E não é que dá certo Natália Bela Não é que o menino se torna Aleluia Um evangelista Não é que o menino agora Está dando orgulho para o seu pai e para a sua mãe Não é que o menino agora Aleluia Se tornou crente de verdade Não é que ele se converteu Aleluia Não é que ele se converteu Ele se converteu Para registrar Esta história para mim e para você Agora ele vem retratando a história De uma mulher Escuta O texto começa mais ou menos assim E uma certa mulher Parece que há uma conotação pejorativa Uma certa mulher É alguém qualquer É só uma certa mulher Que padecia de uma enfermidade Doze anos Sofrer Doze anos Aleluia Que já não tinha mais motivação para dar glória Esta mulher Esta mulher tinha todo o direito De não querer mais saber de ninguém De não querer mais saber de esperança nenhuma Ela tinha todo o direito de desistir Ela tinha todo o direito de desistir Mas ao contrário do direito dela Ela dá direito Aleluia Para uma esperança que nasce dentro dela É um texto simples Todos nós conhecemos Mas eu tenho uma palavra de Deus Para as vossas vidas Nesta madrugada A Bíblia diz Que ela começa Aleluia Numa procura Incessante Pela sua cura A Bíblia diz Que ela investe Em médicos Buscando a cura Mas aconteceram Que ela fora de mala Porque ela começou A investir em gente Que não podia trazer A solução Para o problema dela Quer investir em alguém Invista em alguém Que vai te fazer crescer Invista em alguém Que vai te amar Por cala sério Que vai pegar na sua mão Na hora que você precisar Invista em alguém Que vai poder resolver O seu problema A sua causa Tanta gente investindo Em coisa errada Em gente errada Em projeto errado Quem investe em algo Para dar certo Invista na obra Quem investe em algo Para dar certo Invista no reino E a Bíblia diz Que ela foi de mal A pior Se o negócio estava mal Helena Ficou pior ainda Mas a história também Esconda Que esta mulher Ouviu falar de Jesus E quando ela ouve Falar de Jesus Ela toma uma Atitude E a atitude Que ela toma É Deixar de lado A sua fraqueza E buscar a Jesus Independente Da sua frustração Ela coloca Um propósito Fala para teu irmão Coloque um propósito Diga Se você veio Para essa vigília Eu creio Que você veio Com propósito Por que missionária Leandra Porque esta mulher Quando ela ouviu Falar de Jesus Já que não tinha Dado certo De uma forma Vai dar de outra Por que? Porque agora Diferentemente Do que ela tinha Antes Ela tem Propósito E ela coloca No coração Um propósito E detalhe Quando ela sai Do local De habitação Ela já sai Com esse Propósito Ei Escute Ela ainda Não tocou em Jesus Ela ainda Não viu Jesus Mas ela já tem Propósito E o propósito Dela é este Se eu Tão somente Tocar nele Eu serei curada Deste meu Mal Escuta Quando ela vai dizer Se eu Tão somente Tocar nele Isso implica Não Jesus Vim até ela Mas ela Ir até Jesus Tem gente Que está esperando Jesus Jesus chegar Para tocar nela Para tocar nele Esta mulher Veio com propósito Até Jesus Dizendo Sou eu Que vou lá Sou eu Que vou tocar Sou eu Que vou me aproximar Tem gente Esperando Jesus Passar com bandeja Tem gente Esperando Jesus E visitar sua casa Diga só É eu Que vou visitar Jesus Nesta mamã Para ser Fala para quem Está do teu lado Sou eu Que vou visitar ele Sou eu Que vou correr Atrás dele Sou eu Que vou Até ele Diga independente Da minha fraqueza Eu vou fazer Uma força Vou até lá Independente Da minha fraqueza Eu vou fazer Uma força Mas essa madrugada Eu só saio daqui Depois que eu estou Saber que o céu Eu sou da Bahia Mas eu só saio daqui Escute Aleluia Foi ela Foi ela Com propósito Se eu não somente tocar nele Ela saiu de casa Com isso no coração Se eu não somente tocar nele Fala para teu irmão Quem sai de casa Com propósito Alcança aquilo que determinou Ainda dentro de casa Aleluia Não Você não está entendendo Você não está entendendo Pergunta para teu irmão Qual foi o propósito Que tu vier dentro da tua casa Antes de vir para essa vigília Foi de ser batizado Pelo Espírito Santo Foi de Deus te usar aqui Para dar na terra E expulsar demônio Foi Qual foi o propósito Você vem com essa mata Você vem com o propósito E sai daqui cheio Revestido do poder Cheio de palavras Aleluia Se prepare Você vem de casa Com o propósito E roubar Bula 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 Se prepara Escuta Propósito O propósito Vamos Vambora Vamos Neide Propósito Essa vigília Teve um propósito Vambora Propósito E foi Fraca Debilitada Por causa da sua Enfermidade Que segundo Jimmy Suede Aleluia Dentro da sua Bíblia do Expositor Ele diz que A tradução Ou a tradição Diz que o nome Desta mulher É a Verônica Mas isso é Apenas conjectura Talvez isso possa Ter sido tirado Dos apócrifos Nós não sabemos Isso é o homem Que fala Não sou eu Que estou afirmando Esta mulher Segundo também A Bíblia do Expositor Ela sofria De uma Enfermidade Feminina Um fluxo De sangue Fluxo significa Algo contínuo Algo que se Movimenta Continuamente Ela tinha Algo nela Que até se Movimentava Mas era Algo ruim Não adianta Não adianta Ter algo Em você Que até Traz movimento Mas é o movimento Que não Traz a cura Você não Entendeu Até Até tem movimento Mas é movimento De coisas ruins Mas fala Para quem está Do teu lado Nesta madrugada O que vai Movimentar Teu corpo Não é doença O que vai Movimentar O seu corpo Não é pecado O que vai Movimentar O seu corpo Não é a carne O que vai Movimentar O seu corpo Aleluia Não é a prostituição Fornicação Adutério Bebida Cigarro Cerveta O que vai Movimentar O seu corpo É o propósito Que você Determinou Se eu Tocar nele Se eu Tocar Aqui Aqui Escute Se eu Tocar nele Serei curada Aqui Quem tem Propósito Chega onde quer Helena Se tu Fez um propósito De tirar O teu diploma Esse ano O teu diploma Já está na tua mão Se tu Fez um propósito Que esse ano Tu vai explodir No Brasil Que Deus vai levantar Teu mini cheque Eu já estou Profeita Pega quem quer Pega Quem quer Pega Pega Evador 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 Chegura Essa Sada Mais Quem Tão Dessa Vigiletor Porque Tem Propósito Foi Aqui Foi E chegou Sabe como Chegou por baixo Chegou Escuta Tenha propósito Mas chegue por baixo Sabe Não O segredo É chegar por baixo Não chega muito assim Não Não chega não Não chega se sentindo mais santo Não Não chega se sentindo melhor Não Não chega se sentindo Cara não Chega 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 Vai 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 Por baixo O que tu For Vai Por baixo O que tu Consegue Vai Por baixo Vai 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 Quem vai vir por baixo Quem vai vir por baixo Quem vai vir por baixo Aqui ó Tocou na Orla Aqui Tocou na orla Desceu a casa do galera Desceu Vem por baixo Vem Vem por baixo O que dá certo Né Natália Vem por baixo O que dá certo Aqui Tocou aonde Queria E vai conseguir O que quer Fala pra teu irmão Eu vou tocar Aonde eu queria E vou conseguir O que eu quero Aleluia Ó meu Deus Ó Foi Tocou A Bíblia diz Que logo após O toque Saiu Virtude De Jesus Etimologicamente falando A palavra Virtude Significa Força Jesus Está dizendo Alguém me tocou Porque de mim Saiu força Deus está dizendo Essa vigília É pra você Sair daqui Forte Essa vigília Não é pra você Sair daqui Magoado Não Essa vigília Não é pra tu Sair daqui Magoado Com palavras De cara feia Não Essa vigília Que é pra te Fortalecer Essa vigília Que é pra você Sair forte Essa vigília Que é pra te Levantar Essa vigília Que é pra levantar Apagou Cámaras Saiu virtude Dele Porque tu teve propósito pra tocar nele Saiu virtude Dele Porque quando tu saiu de casa Tu confessou pra ele Eu tô fraca Mas eu tô indo lá Eu tô debilitada Mas eu tô indo lá Eu tô querendo desistir Mas ainda eu vou lá Eu tô querendo largar tudo Mas ainda eu vou naquela vestida Eu tô querendo A dor Mas é que Mas é igual Então se eu fosse você pegava essa cadeira E jogava pro ar Aqui Tocou Vai sair forte Ana Lúcia Vai sair forte Dessa vigília Tu vai sair forte Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Tocou Saiu virtude dele E olha E olha o que que aconteceu O texto diz Verso por número 29 Diz assim E logo Lhe estancou A sua hemorragia E já sentiu no corpo Está curada daquele Escuta Helena Me corrija Se eu estiver errada Primeiro milagre Que eu vejo Jesus fazer Sem precisar abrir a boca Me corrija Senhor Se eu estiver errada Primeiro milagre Que eu vejo Jesus fazer Sem precisar falar nada Jesus tá quietinho Mas teu milagre tá aí Jesus Não, não, não Você não entendeu Jesus tá quieto Mas teu milagre tá aí Ele tá quieto Mas teu milagre tá garantido Ele tá quieto Mas teu milagre Por que que Jesus tá quieto? Porque ela chega e toca Quando ela toca Jesus não fala nada Só deixa sair o que tem nele Sabe quando Jesus pergunta Quem me tocou? Quando o milagre já havia acontecido Quando o milagre já havia acontecido O texto diz E sentiu no seu corpo Já está curada daquele mal Escuta O bom É quando teu corpo reage Sabe qual é o maior índice de milagre? Quando o corpo reage Milagre não depende só de palavras Milagre depende de reação Sabe como o rei amante Sabe como ela sentiu No corpo já está curada daquele mal? Chegou prostrada O cérebro tá dizendo Tu tá aí por quê? Tu não tem mais nada? Aleluia O próprio cérebro manda uma informação Dizendo Já não tem mais nada aí Aleluia Interessante que ela se coloca de pé Escuta Aí a Bíblia diz que Jesus pergunta agora Depois que o texto diz O verso 29 Que ela sentiu no corpo Já está curada Ó Tem gente que fala Você recebeu isso e aquilo Vai que você já tá curado Se você não sentir no seu corpo a reação É porque não houve cura Cura depende de como o corpo reage Escuta Aí ela toca Não fala nada Jesus também não fala nada Mas ela sente De repente Jesus Vira e pergunta Quem me tocou? Parece que nesse exato momento O Espírito Santo não revela pra ele quem é Só pra ele fazer a pergunta Quem me tocou? E a mulher se apresenta Temendo E tremendo Se aproxima Se prostra E conversa toda a verdade Eu falei pra Jesus Jesus Se ela chegou no chão E teve que tocar na sua bainha Por que que ela tá se prostrando? Jesus falou pra mim Porque agora ela já não está mais no chão Tocou E Jesus faz a pergunta E tem gente incrédula Que anda com Jesus Tá com Jesus Mas duvida A Jesus não Alguém me tocou Porque de mim saiu virtude Jesus tá dizendo Hoje eu fortaleci alguém Sabe o que que aconteceu? A mulher Temendo Tremendo Com medo da reprensária Porque uma impura havia tocado Em um homem santo Se aproxima Se prostra E confessa Toda a ver Quem estava caído Agora está de pé Escuta Em doze anos Em doze anos Ela nunca ficou de pé Com tanto gosto Como ela tá agora Tem o direito De andar no meio do povo Livremente Tem o direito De olhar cara a cara Tem o direito De... E de repente Quando Jesus pergunta Quem me tocou Ela corre E vai pro chão Novamente Creio que ela deve estar Pensando assim Quem andou prostrada Há doze anos Carregando Enfermidade Nas costas Por que que eu não posso Descer agora Pra agradecer a cura? Ela é louca Aí Jesus vai Conversando com ela Despede a mulher E diz assim Filha A tua fé te salvou Vá em paz E seja Livre Jesus está dizendo Hoje eu te dou liberdade Pra você esquecer Do teu passado Porque hoje eu te torno livre Helena Ele disse para ela Filha A tua fé te salvou Escute Primeira mulher Dentro dos evangelhos Que eu ouço Jesus chamar de filha Com a mulher samaritana Ele apenas disse Que ele era a água da vida Com a mulher curvada Ele apenas lhe tocou E disse que era Que ela Era a filha de Abraão Com a mulher cananeia Ele apenas curou A sua filha Aleluia Com Maria Ele chama até de mulher Mas com esta mulher Ele chama de filha Quando Jesus está dizendo Filha A tua fé te salvou Vá em paz Olha o que que aconteceu A desgraça A desgraça Lhe fez orfa Aleluia Mas o propósito Vai lhe dar um pai Fala pra teu irmão Tu chegou aqui Aleluia Carregando uma enfermidade Carregando uma mágoa Carregando algum problema Aleluia Mas tu vai sair daqui De cabeça De cabeça erguida De cabeça erguida Dizendo pra todo mundo Que agora tu tem um pai Dizendo pra todo mundo Que agora tu não está sozinho Dizendo pra todo mundo Que agora tem alguém Pra rever tuas causas Escuta Que eu já vou finalizar Minha oportunidade Filha A tua enfermidade Lhe deixou orfa Mas o teu propósito Vai lhe dar um pai Dá um catucão Nesse irmão Diga senhor Não mexe comigo Porque agora eu tenho um pai Diga não me toque Porque agora Antes de me tocar Vai ter que tocar no pai Não mexe Porque Ai Carregando a boca Tu vai sair daqui Com paz Aleluia Filha Vai em paz A tua fé Desse amor Seja livre Do teu mal Escute Já vou finalizar Minha oportunidade Eu fico pensando No estado desta mulher Quando ela chegou E agora eu me surpreendo Com o estado Da qual ela está saindo Do meio da multidão Chegou por baixo Pequenininha Chegou humilhada Chegou pisada Chegou sofrendo Chegou carregando Chegou carregando um monte de mazela A mesma multidão Talvez que acusa Que fala Ah mas é fraca Ah mas está Está imunda Está impura Está isso Está aquilo É a mesma multidão Que ainda está no cenário Vendo a mulher de pé E vendo Jesus Chamar ela de filha Encolhe essa Satanás Tu disse que ela Não ia dar certo Você disse que nesta Vigília Ela ia sair daqui Frustrada Mas pra tua surpresa O pai está indo com ela O pai A dará Um De tala A mesma multidão Que te viu humilhada É a mesma Que ainda está no cenário Te vendo Sendo restaurado Sendo restaurado Em nome de Jesus Fechei a Bíblia E vem comigo Aleluia Abra tua boca Pra glorificar Tu vai sair daqui Com o pai Fala pra teu irmão Tu tem pai Diga Tu não é órfão Não Tu tem pai Diga só Se mexer contigo Fala com teu pai Aleluia Se mexer contigo Fala com teu pai Que Deus possa Vos abençoar Nesta madrugada E assim Agradeço A minha oportunidade Em nome de Jesus Amém 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 Amém